Bom, vamos para mais um vídeo de utilidade pública e desta vez com ela, a BMW X5 de primeira geração, a E53. Meu amigo, a história é o seguinte, se eu entrar hoje no histórico do seu browser, eu aposto que tem muita coisa errada, inclusive quando você estava pesquisando a compra desse carro. É, eu sei, olha para ela, olha como ela envelheceu muito bem, 20 anos depois, não é 10, é 20 anos depois, comprar uma BMW X5, E53, é uma boa ou é uma bomba? E é isso que a gente vai abordar rapidamente aqui nesse vídeo e também falar de alguns detalhes deliciosos, cara, como esse carro está envelhecendo bem em termos visuais, porque o restante, meu amigo, não. Aqui é um daqueles carros onde reúne um ninho de possíveis problemas, causos e é isso que eu vou tentar abordar também nesse vídeo. Mas antes de começar ele, considere agora se inscrever no canal, ative as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a postar esses vídeos mais rápidos, mais úteis, assim como esse. E vem com a gente! Então é o seguinte, senhores, BMW A53, essa daqui a gente está falando da primeira SAV. A BMW na época, queria chamar isso aqui de diferente, não era um SUV, um Sport Utility Vehicle, mas sim, tentaram mudar, dar nome novo as coisas que, enfim, é o SUV, mas a BMW chamou isso aqui de SAV ou Sport Utility Vehicle. Isso para tentar diferenciar a X5 da irmã dela, que era a Range Rover. Isso daqui, na verdade, é uma Land Rover com uma outra roupagem e tem muita coisa de Land Rover aqui. Isso porque na época, na verdade, a BMW era a dona da Land Rover. E a L322, a Range Rover da época, pica da galáxia, ela, na verdade, tinha um motor V8 BMW, o N62, na verdade, M62 lá, essa daqui é o N62, todas as eletrônicas. Por exemplo, se eu pegar uma Range Rover daquela época e entrar com o scanner BMW, eu vou conseguir ler o carro, só para vocês terem uma ideia de como o BMW era uma Range Rover daquela época. E essa foi, assim, aquela... Dois anos depois, a BMW começa a desenvolver o seu primeiro SAV. E tem uma história muito interessante aqui que, durante o desenvolvimento desse carro, o Chris Bungle mandou os alemães para os Estados Unidos para entender a febre dos SUVs. Por que os SUVs nessa época eram esse fenômeno, essa nova categoria de carro que estava surgindo lá nos Estados Unidos, que era o maior mercado de consumo na época, então... E aí eles mandaram os caras lá para entender o estilo de vida americano e tentar criar um carro que se adaptasse a esse estilo e, portanto, fosse um carro que venderia muito bem e vendeu muito bem. E nessa época a gente só tinha aqui coisas parecidas na Europa. A gente tinha a Range Rover já fazendo há algum tempo os seus carros e a Mercedes tinha já a ML de segunda geração, se não me engano, lá na década de 90. E dentre todos esses carros que eu falei, a X5 estava em um patamar superior, porque a BMW veio e pegou todos aqueles itens de conforto e a tecnologia e o recheio a bordo desse carro. Isso aqui é uma bolacha, assim, ó. que, sabe aqueles recheios parrudos, assim, que você tira a tampa e come, assim, com vontade? É, era isso aqui na época, né? E tem muita tecnologia aqui e também esses são os pontos de problema desse carro passado esses 20 anos. E, enfim, aí eles criaram esse segmento novo SAV e a X5 foi um dos carros que mais venderam, né? E aí depois vem Cayenne, depois vem Q7, né? Isso aí vem anos depois do lançamento desse carro. As outras viram que eles iam perder negócio. Enfim, é um carro magnífico. É um carro, até hoje, você anda numa X5 com a suspensão pneumática, com essa tendência de traseira maior. Eles fizeram essa distribuição da caixa de transferência com um bias, né? Uma tendência desse carro a jogar 60% da tração para trás. Mas não era normal isso, o normal era sempre 50x50, é um carro 4x4. Mas aqui não, aqui era um SAV. Então eles traziam mais a entrega de torque aqui para o eixo traseiro. E aí a gente vê coisas magníficas que eu ainda vou mostrar nesse carro aqui. Enfim, foi um carro que fez muito sucesso. E hoje ele está aí por volta de 50 mil reais. Esse é o preço de aquisição do carro. E aí depois vem o custo de todo o passivo de manutenção que está acumulado passados esses 20 anos. Só que aqui é o seguinte, eu estou com um exemplar de um cliente de longa data aqui da oficina, diga-se de passagem, que ele recém adquiriu esse modelo. E esse é um modelo muito especial. A gente já está falando aqui da X5, do final da vida, do último ano, 2006. Numa versão individual, então umas configurações super exclusivas aqui, no pacote de configuração desse carro. Quase uma X-Tudo, né? A gente está falando da 4.4 com o motor N62. É meio o ápice do que define esse carro, está aqui. E num exemplar que está completamente destoando do restante que a gente vê aí. Geralmente rodando, das poucas que rodam na... Você já viu esse carro rodando na rua ultimamente, nas últimas semanas? Difícil achar, né? Você volta uns 10 anos atrás, isso daqui era água. E aí de repente, puff, sumiram. Por quê? Vamos falar disso. Bom, antes de falar dos problemas, vamos falar um pouquinho de como esse carro está envelhecendo bem. Dá uma olhada para essa frente agressiva, que há 10 anos atrás parecia velha e agora ela está muito elegante. Essa aqui já é o facelift e a gente tem os itens corretos, algumas atualizações. Mas dá uma olhada nesse capô vincado, com essa grelha pintada de cinza aqui. Depois a gente cai lá, esse carro já está com os Corona Rings. A cor certa desses caras aqui é âmbar, é amarelo. Alguém trocou as lâmpadas e botou esse branco aqui para tentar deixar o carro mais novo. Mas hoje a gente olha para esse carro e ele parece velho. Por quê? Porque alguém fez um shooting nas Coronas Rings que deveriam ser amarelas. Eu tinha que falar isso. Depois a gente tem aqui, já no facelift, os próprios limpadores dos faróis aqui. Esse carro aqui é Xenon ainda. Como eu falei lá no vídeo da E46, isso daqui era novidade. Só que era o supra-sumo. Vamos ver se está ligando. Espera aí. Ah, esse gongo da BMW. Cara, cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Agora sim! Não! Agora sim! Ou está queimado? Está queimado! Está queimado! Que se maria! Só está acendendo do outro lado. Por final, a gente precisa falar que olha esse para-choque, como ele é complexo. Várias peças. A gente tem essa parte superior, depois a gente tem um buraco. Aí depois vem essa parte preta, esse insert, que é aquele final de para-choque mais ressaltado. Aí depois, aqui, a gente tem um aplique mais com essas aletas aqui, sem uma função definida. É só para ficar bonito mesmo. E fica bonito. Dá uma olhada nesse carro. Cara! Ah! Depois a gente vem para essa lateral e aí a gente entende como um vincado é esse carro. A gente tem esse vinco. A gente tem esse ressalto aqui no paralama de preto fosco, plástico mesmo. Não é pintado. Isso dá o charme para esse carro. Porque essa linha continua. Ela vira o estribo. E o estribo aqui eram os opcionais nesse carro. Mas dá esse aspecto lateral do carro meio de, sei lá, leopardo talvez. Leopardo das neves. Minhajei demais agora. Mas vamos lá. Aí a gente tem também essa curvatura da porta. Cara, tem até uma luzinha de cortesia aqui de acesso para iluminar. Essa aqui é incandescente ainda. Não é LED não. Dá até para ver aqui o formato do filamento aqui. Aqui ainda tem uma dominação do modelo 4.4. Esse daqui era o V8, irmão. Isso aqui não era brincadeira, não. E aí a gente cai para as duas portas. Dá uma olhada de como a porta, as duas, são muito largas. X5 é ainda um carro grande. Muito grande. De muito fácil acesso. De muita utilidade. Ou talvez atividade, de acordo com a filosofia da BMW. E aí, senhores, a gente cai para o que está acontecendo aqui atrás. Para isso aqui. Senhores, dá uma olhada para o final desse carro. Para esse final do estribo. Aí vem a porta, que continua até aqui. Aí a gente tem esse ressalto super grosso aqui, de parabarro ou paralama. Enfim, é um pouco dos dois, tem as mesmas funções. E aí a gente termina nessa traseira com essa roda com esse offset todo para dentro. E um pneu, na época, 315. 315. 315. Na adianteira, se eu não me engano, é um 285. Tem uma disparidade muito grande aqui das rodas. E quando você olhava esse carro pela parte traseira, você estava atrás de uma X5, né? Você vê aqueles dois biscoitos gigantescos, né? Então a gente vê a BMW querendo enfatizar essa questão de tração traseira do carro, né? De esporte, atividade, veículo, talvez. Mas não só na eletrônica, também no visual e na funcionalidade, né? Cara, a 315, esse pneu era caro, velho. Esse pneu era caro e era só da X5. Nenhum outro carro tinha esse pneu com essas talas. Isso aqui envelheceu muito bem, senhores. Isso daqui, para mim, já é um clássico. X5 de hoje em dia? E ainda continuando na traseira, a gente tem aquela traseira chapada, com aquela lanterna em ela, clássica da BMW. E uma coisa útil, que era uma tampa de porta-malas dividida ao meio, se eu não me engano, com algum tipo de herança da própria Range Rover, onde esse carro é baseado. E, por último, também como não falar do Tailgate. Olha como esse carro é prático. Nada mal, nada mal. Faltou falar dos problemas, né? Já falei também, são quatro ponteiros e ainda tem esse spoiler aqui. Problemas. Vamos falar dos problemas. Bom, aqui na frente, se a gente dar uma olhada, se a gente bate o olho nessa capa desse motor aqui, com esses oito gomos e mais essas duas campanas de papa aqui, significa que a gente está olhando para o N62, que é um V8, um dos últimos V8 aspirados da marca. E aqui, embaixo dessas campanas aqui, nós temos o famigerado Valvetronic de primeira geração. Basicamente, esse carro não possui quatro comandos, um de admissão, um de exaustão para os dois lados, e sim seis comandos. Nós temos um eixo excêntrico intermediário que altera o perfil e o tempo de levante das válvulas no comando de admissão. E isso foi uma tecnologia desenvolvida pela BMW dos anos 2000, que era um grande diferencial da marca. Só a BMW tinha a Valvetronic, depois outras montadoras fizeram coisas parecidas, mas com atuador elétrico, só a BMW. Enfim, problemas comuns do N62 não são só nos atuadores na parte do Valvetronic, mas também nos retentores de válvula. E isso obriga a gente a remover o motor para fazer o serviço. É um serviço de várias horas homem de manutenção para fazer a substituição. E também o ressecamento de toda a parte dos dutos aqui correspondentes aos sistemas auxiliares de admissão, sistemas de PCV, canister, alguns vazamentos em juntas de coletor. Isso é o mais comum que a gente tem, característico do N62 que deve ser observado. Eu digo aqui que a cada 10 anos você está fazendo retentor de válvula nesse carro. E o restante é o básico. Uma bobina pode queimar, um bico pode entupir, são bicos de injeção indireta, então dá para fazer uma limpeza mais convencional. 315 cavalos por volta dos seus 40 kg de força de torque. É um motor que tem bastante saúde, tem uma resposta muito rápida de retomada, de aceleração, sendo um aspirado, óbvio. E no final é um bom equilíbrio entre o peso do carro e o pacote geral aqui que a gente tem. A gente tem uma transmissão depois EF, de seis marchas, se não me engano, nesse carro. O mais comum são vazamentos ou o fluido de transmissão não trocado. Se você não trocou o fluido de transmissão ou se você quer saber por que precisa trocar o fluido de transmissão, eu vou deixar aqui um card para você acessar. No nosso vídeo de transmissões, ele se encaixa perfeitamente para eu não ficar aqui 10 minutos explicando os problemas de transmissão que pode dar aqui na X5. Esse vídeo aí explica tudo isso muito melhor. E por último, atrás da transmissão, a gente tem um outro problema frequente aqui que é a caixa de transferência. Essa caixa de transferência que pega o torque que está vindo da transmissão e distribui entre o eixo dianteiro e o eixo traseiro com uma distribuição mais voltada por eixo traseiro, 60% na traseira. Ela é uma caixa de transmissão com um atuador eletrônico, alguns pacotes de embreagem, algumas correntes e com o tempo todo esse sistema pode causar um desgaste nos pacotes ou no próprio atuador, nas engrenagens, no motor elétrico. Durante muito tempo não tinha reparo para isso. Hoje que os problemas estão tão frequentes nesses carros, tem tantos carros dando problema, a indústria hoje fornece kits de reparo para essas caixas, assim como a gente tem kits de reparo para a parte de transmissão. Mas enfim, dá trabalho também para resolver. Tem que ser gente especializada, tipo a Vanguard, que sabe como resolver esses problemas e já fez alguns, alguns. Esse aqui está bom. Esse carro aqui está um filé. Mas não é só aqui no powertrain, a gente também precisa falar da suspensão. Depois a gente precisa testar esse carro no habitat natural dele, que não é na trilha, fazendo trilha, e sim no trânsito na cidade, que nem esse que eu tenho agora aqui na minha frente. Aí eu entro na X5 e a gente vê o quão confortável o carro é. A densidade da espuma é de média para baixo, então o banco super macio, mas com apoio lateral de concha, o banco já com uma pegada um pouco mais esportiva, principalmente para a época. Essa abraçada que a gente tinha aqui, só a BMW tinha. A Range Rover não tinha, a Mercedes sequer imaginava que isso era possível. Não, a X5 já tinha essa pretensão mais esportiva, que era o DNA da marca, uma coisa que a gente já veio falar há tanto tempo aqui nos carros. Depois a gente cai aqui para um ar-condicionado dual zone. Na verdade, ele é um ar-condicionado tri-zone, eu acho. Mas nunca andei lá no banco de trás para confirmar, depois a gente vê isso. Autonomia 32 quilômetros, e aí, irmão, é um carro analógico, é um carro assim que, por exemplo, o engate do trambulador aqui para fazer a seleção das marchas ainda é um cabo, os comandos, as aletas, elas têm uma carga maior. E esse era o habitat desse carro, aqui no trânsito, certo? E aí, o que eu percebo nesse carro já? A gente tem um problema muito clássico de carro antigo. Está vendo essa vibração que está vindo no volante? Eu estou sentindo ela também no assoalho, na verdade, o carro inteiro está vibrando porque os coxins de motor e transmissão já devem estar arriados. E eu não vou seguir reto para entrar, eu vou entrar no bairro, porque é aqui que a X5 faz o seu melhor trabalho. Eu vou entrar na roda de paralelipípeda agora, e isso vai ficar bem claro. Apesar de a gente ter perfis de pneus super pequenos, essas rodas super grandes, aro 20 para essa época, eu entro aqui no paralelipípedo, várias depressões e o carro simplesmente navega por cima como se fosse o tapete mágico do Aladim. Até o Arthurzinho consegue segurar a câmera aqui no paralelipípedo, e não precisa de estabilizador, isso porque o carro em si é muito bem composto, a suspensão é aquele mix perfeito em termos de um buracão. Cara, criou lá um bueiro aberto praticamente, e nada. Agora eu tenho uma valeta de escoamento de água de rua e o carro navega por cima. Isso, isso era. E ao mesmo tempo ele tem uma esportividade, ele tem um certo torque, para a época. E cara, não tinha nada parecido, né? Mas daí a gente cai nos problemas. Por exemplo, essa suspensão que está fazendo todo esse trabalho é uma suspensão super complexa. E aqui eu ainda estou falando do EDC autonivelante, o SLS2, certo? É uma suspensão pneumática, a gente tem um compressor, que aqui ainda é daquela primeira geração, se não me engano, esse carro está embaixo do estepe. É uma espécie de um chapéu da primeira guerra, que abriga o compressor lá dentro. Você vê que os caras foram achando espaços no carro, do tipo, lá embaixo do estepe, aquele buraco que fica na roda, e jogaram o compressor lá no meio. Compressor que vem daquela suspensão da hand-hover. Estrada aqui, super esburacada, simplesmente você não está nem aí, passa por cima. E aí essa suspensão de autolivelamento, tem o compressor, tem os quatro sensores, que foram, estavam entrando em emergência, a suspensão estava travando nesse carro, porque os sensores são ainda sensores super antigos, de primeira geração, complexos demais para a época. Existe aí uns chinesinhos no mercado, que são mais baratos, mas eles não resolvem o problema. E são sensores com tempo oxida, uma pista, o sinal vem bem errado. Enfim, tem que trocar. E aí o preço, vou deixar aqui para vocês terem uma ideia, não é muito barato. São quatro. E agora não lembro de cabeça quantos que a gente trocou nesse carro aqui. Olha só, dá uma olhada, pera aí, filma na frente aqui. Dá uma olhada que beleza de estrada que nós temos aqui. e simplesmente você não está nem aí. Passa por cima dos buracos mesmo. Chega mais rápido aqui no entrocamento. Nem freia, simplesmente vai e acelera. Isso é o legal da X5. Ela é útil, de fato. E ao mesmo tempo, é durinha. Dá para entrar em curva. O carro não tomba, não dá aquela espalhada. Cara, como é macio isso aqui. Só que na verdade ela é uma série 7 mais alta e maior. Mais útil. Por isso que os SUVs fizeram muito sucesso e hoje você vai comprar um Gol e não existe mais. Mas tem uma T-Cross, por exemplo. Que na verdade são carros mais úteis, são carros mais práticos. E a X5 a gente pode dizer que foi um dos primeiros no setor de luxo depois da própria Land Rover que lançou algo parecido. E até hoje, cara. Você olha esse carro aqui por trás, você pega aqueles... Aqueles pneuzão taludo. 20 anos depois, você ainda fala, nossa! Olha só esse... É isso! É isso, irmão! Enfim, a suspensão também pneumática não é só isso. são as molas pneumáticas desse carro que no Brasil tem o vulgo nome de Bolsas, né? E a palavra Bolsa hoje ainda, e eu não sei porquê, mas ainda causa arrepio nas pessoas. As pessoas vêm e falam, não, mas esse carro tem as Bolsas. E se as Bolsas derem problema, nossa! O que vai acontecer? Explode lá a bomba do Oppenheimer. Não, não é assim, senhores. Sim, quando esses carros saíram, tinham acabado de sair da garantia, em 2006, por exemplo, a gente não tinha as opções de reparo que a gente tem aqui, hoje em dia, né? E hoje em dia existe, por exemplo, só o material da mola pneumática, o material da borracha para ser substituída. E isso... É que nem trocar pneu, né? Assim como o pneu fica ressecado, você tem que trocar, e aqui é caro, tá? Falando em pneus, se a gente entrar hoje no site da Pneu Store, você vai achar pneu 315 por esse preço aqui. E se você botar o cupom da Vanguard, você vai ganhar esse desconto aqui, o cupom NADA MAL. Então aproveita lá, entra lá no site da maior varejista de pneus da América Latina, pneu-store.com.br e se você tiver uma X5 tinindo como essa, é lá que você vai encontrar os seus pneus, não esquece do cupom do final, né? Além da troca dos pneus que vão ter que ser trocados porque estão ressecados, né? As molas pneumáticas também é a mesma coisa, elas ressecam e aí vazam, e aí o carro tomba. E aí os caras olham para isso na garagem e falam Nossa! E aí em 2006 os mecânicos recebiam esses carros na frente lá da loja deles, olharam para esse carro e falavam Nossa! O carro está tombado! E agora? Vou ter que resolver. Hoje é mais fácil, senhores. Hoje tem peças de reposição baratas, a pronta entrega, mais baratas que o pneu, diga-se de passagem. Suspensão pneumática não é assim. Todo esse terror que era naquela época, certo? Mas qual que é o problema, senhores, no final aqui? é um puta carro. Eu tenho tudo, se eu trocar essa central multimídia aqui, uma tela LCD ainda, super antiga, acho que aqui é 360 por 240 ainda, a resolução dessa tela aqui. E não me dá nada, será que tem Bluetooth? Acho que já tem. Telefone? Ou é o telefone do carro? Cara, será que esse carro... Peraí, vamos parar aqui. Eu acho que esse carro já tinha um módulo... Ah, tá. Esse carro aqui já era um dos primeiros que vinha com módulo Bluetooth. E aí, na época, vinha essas gavetinhas aqui e aí você adaptava um telefone aqui. Ele já, provavelmente, já tem a primeira geração de módulo Bluetooth, que hoje é uma porcaria, né? Aqui embaixo ainda tem, tem, ó, CDzinho. Ixi, Maria. Tá vendo? Esse é o problema de comprar carro com 20 anos de idade. As peças de plástico aqui, elas não duram muito. Esse é o tipo de coisa que eu só fico mexendo por causa do vídeo, né? E aí você mexe, enfim. Se você trocar, essa central multimídia, botar uma daquelas que você achar no AliExpress hoje com uma tela que tem, põe o YouTube, Waze, CarPlay, cara, vamos ser sinceros, você não precisa de mais nada do que isso aqui. E quanto custa isso daqui hoje? Todo conjunto, você não precisa suspensão macia, carro consegue fazer uma atrapassagem sem se esgoelar, tem reserva de torque, né? Tem um consumo péssimo, vamos ver. Tá fazendo 2.9 km por km por litro nesse trajeto aqui que eu tô andando aqui dentro do bairro. Mas, cara, você não precisa de mais nada que isso. E eu sou a prova disso. O meu carro do dia a dia é uma X3 do mesmo ano com o motor 6 em linha, só que tem menos espaço, não tem a suspensão pneumática. E eu tô ainda, inclusive, atrás de uma X5 hoje em dia pra... Porque a... Enfim, tô precisando de espaço lá em casa, tem um carrinho. Mas aqui tá pronto. E quanto custa isso? 50, 60 mil reais hoje, você acha mais... Não essa, né? Essa aqui ela estaria um pouquinho mais cara, mas... Pô, dá pra comprar um carro por esses valores. Mas qual que é a pegada? Se a gente somar todos os problemas que eu tenho aqui, vai dar mais. O carro vai custar 120 mil reais, 130 mil reais pra fazer direito uma vez só, né? Não fazer gambiarra, que nem a gente faz na série 8. Aí não vale a conta, né? Mas a gente não pode também pensar desse jeito. Por quê? Porque não dá se a gente pegar toda essa lista, somar tudo e falar, não, beleza, ó, o carro custa 120 pau. Não, você vai pegar um carro que vai ter problema na caixa de transferência e na suspensão, o outro carro vai dar problema no retentor de válvula e na suspensão, o terceiro carro não tem nenhum problema, só pegou enchente, é uma buxa. Enfim, é isso que você acha hoje no mercado, né? E aí, carros nessas condições, que nem a gente está com esse carro aqui, que tem alguns detalhezinhos pra fazer e tal, são achados, né? Então, são carros que eles nem entram no mercado, eles nem entram aí nessas plataformas online, de venda de carro. Geralmente, quem tem, quer passar pra frente, passa barato, você nem fica sabendo. A gente recebe esses carros aqui direto na vancada. E por isso que eu queria gravar um vídeo dessa X5 aqui pra registrar. pra mim é o SUV que define, né? Esse é o carro que inaugurou esse segmento, esse SUV grande esportivo, com V8, com tocada boa, com cachê de série 7 aqui dentro. É isso. E ela está envelhecendo muito bem. E esse carro está muito legal, com exceção dessa vibração aqui na coluna, que a gente tem que trocar os coxins. Tem farol queimado, né? Mas o mesmo botão é do meu X3. Cara, acho que eu vou fazer uma proposta desse carro. No final, senhores, não caiam, não fazem a cagada de comprar uma BMW barata, né? Ela não vai custar só 60 mil reais, vai ter coisa pra fazer. É um puta carro, é assim, você não precisa, de novo, você não precisa mais do que isso aqui, tá? Agora o condicionado tá bom, tá até secando a minha garganta. Você não precisa de mais nada do que isso aqui tem. Só que tem um passivo de manutenção acumulado. Então, assim, X5 de primeira geração é uma bomba, a E53. Aí a gente teve a E63, se eu não me engano, com o mesmo motor N62. É uma bomba. Aí a gente passa pra geração F, F13, se eu não me engano. Não é tão bomba assim, né? A gente já pulou aí, já, nessa brincadeira, quase 20 anos. E, essa era uma que eu tava de olho, né? Mas aí são carros que custam seis vezes mais que custa esse carro. E entregam a mesma coisa. Entregam a mesma coisa. Ah, você entrar multimídia, diferente. Ah, tem um piloto automático que ninguém usa. No final, é o mesmo carro. Ah, tudo bem, faz meio por litro a mais. Então, não façam essa cagada, senhores. São carros que estão entrando agora pra ser clássicos. Eu sei que esse carro aqui, ele vai ser utilizado no dia a dia. E vão surgir novos problemas. Mas esse carro aqui é um achado. Isso aqui é fora totalmente da curva. A curva hoje tá entrando dentro do cemitério e a maioria dos carros não tão saindo de lá. Essa é a verdade. Então, não façam isso. Não comprem uma BMW barata por 60 mil. A não ser que vocês achem coisas igual a essa daqui. Aí vocês levam aqui pra gente dar aquele talento e eu ficar babando no carro também. Senhores, é isso. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme. E essa aqui, é a Vanguard. Eu gravei um vídeo de 5 de primeira geração. Ah, eu gravei. Olha, agora tem uma ainda nova. Hum... 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 Hum...